Mais uma vez me sinto em casa, agradecido pelo carinho do convite aqui do Broward. E vamos bater um papo. Não é uma palestra não, é um misto de emoção, de saudade, de alegria, de comemoração, tudo isso junto. Tá dando um pouco de microfonia, tem que desligar isso aqui. Quem é que sabe aqui desligar? Já tirou? Ótimo. Então, quem se lembra o dia de amanhã, qual é? 18 de abril. Kardec, o que é de Kardec? Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857, 160 anos que se inaugurou na face da Terra a doutrina dos Espíritos. E nós precisamos aqui comemorar essa data. É uma alegria imensa, é uma coisa muito importante. Enquanto eu vou falando, vão passando aqui algumas imagens de Chico Xavier. Certa ocasião, esse caso nós colocamos no livro Chico Xavier, Mandato de Amor. O Chico nos contou sobre este dia 18 de abril de 1857 em Paris. Allan Kardec, depois de uma luta muito grande, ele tinha mandado o livro para a gráfica. Naquela época chamava-se tipografia, a tipografia do Sr. Dentí. Acontece que ele desencarnou. E os dois filhos varões dele, que seguiam a tarefa do pai na tipografia, não deram a menor importância para o livro dos Espíritos de Kardec. E Kardec ficou naquela aflição, porque ele já tinha mandado o livro para ser editado e nada dos seguidores do tipógrafo fazerem a edição. Até que ele se lembrou da viúva, que era uma senhora muito piedosa, e procurou a viúva, pedindo a interferência dela moral junto aos filhos. E assim aconteceu que a viúva do Sr. Dentí chamou a atenção dos filhos, na tipografia Dentí, e finalmente o livro foi editado, e a primeira edição saiu no dia 18 de abril, pela manhã, na cidade de Paris. Amanhã, então, de manhã, 160 anos desse episódio. O Chico sabia das coisas, dos detalhes, dos bastidores. Será por quê, né, Ionara? E aí ele sabia desses detalhes. E aí ele me disse que Kardec estava muito satisfeito com o primeiro livro dos Espíritos na mão, o primeiro exemplar que inauguraria no mundo o Espiritismo cristão, o Consolador prometido pelo Cristo. Quando a carruagem dele vê passar perto ali do Bois de Boulogne, em Paris, a senhora Madame de Devain, conhecida como George Sand, que tinha sido companheira de Frédéric Chopin, grande literata, produtora de peças de teatro, escritora, jornalista. O nome de batismo dela, a senhora Horro de Pan, baronesa de Devain, uma mulher completamente à frente da sua época. Imaginem vocês que ela, antes, como baronesa de Devain, segundo o Chico, ela apanhava do marido, o barão, tinha dois filhos com ele no interior da França, decidiu largá-lo, deixou o marido para lá. Ninguém gosta de apanhar, né, no que ela tem toda a razão, né? Mas isso em 1830, imaginem vocês que escândalo na sociedade francesa. E ela abandonou a riqueza, abandonou tudo, foi para Paris, lá conheceu o que vai ser, acho que está voltando, lá conheceu o que iria ser o seu grande amor, teve uma grande decepção também, aí, a partir daí, ela resolveu se travestir de homem, fumar charuto, se tornou lésbica. Imaginem isso, em meados do século XIX, em Paris, começou a escrever peças de teatro bastante para a frente da sua época, não é? E o casal Kardec, o senhor Rivail e sua esposa Amélie Boudet, eram grandes amigos dela, frequentavam semanalmente os saraus de música e de recitação de poemas que ela organizava todo sábado à tarde em sua residência em Paris, saraus que eram frequentados por grandes pintores franceses, como, por exemplo, Delacroix, que eram frequentados por grandes pianistas e compositores de música clássica, música erudita, como Liszt, como Brahms, como o próprio Chopin, a quem ela foi apresentada por Liszt e acabou tendo um relacionamento amoroso com ele até a morte dele. E tudo isso... Hein? Como? Está aqui. E tudo isso aconteceu nessa Paris de meados do século XIX, essa Paris revolucionária, não é? De ideias novas, de novas inspirações para a humanidade. E Allan Kardec estava inserido nesse meio de renovação. E ele, ao ver, então, a Georges Sand caminhando ali às margens do Bois de Boulon, em Paris, com o primeiro exemplar do livro dos Espíritos na mão, ele para a carruagem e pede ao condutor que aguarde alguns momentos, e aí ele vai pedir a ela, a chama, segundo o Chico, ele a chamava de Labondame de Noan. Como que o Chico sabia disso, né? E será isso mediunidade ou recordação? O que vocês acham? Para mim é recordação. Até o apelido com que Kardec chamava Jorge Sand, ele nos conta, não é? Então, ele vai chamá-la, Labondame de Noan, e eles começam a conversar, e ele entrega para ela o primeiro exemplar do livro dos Espíritos. Não deu, viu? Ele entrega para ela o primeiro exemplar. e pede a ela, Madame Sand, por favor, a senhora poderia escrever um artigo sobre este livro? Este livro é muito importante, tendo em vista as novas ideias que estamos lançando a respeito da doutrina dos Espíritos. e eu gostaria muito que sua lavra jornalística escrevesse algo sobre ele. Ela prometeu estudar o livro, e alguns dias depois, nessa mesma tarde-noite, Kardec vai lançar este livro lá na cidade de Paris, no dia 18 de abril, há 160 anos atrás, mas alguns dias depois ele se encontra novamente com a Madame Sand. E ela fala com ele assim, Professor, ela o tratava com esse nome, Professor Rivail, eu tenho a lhe dizer o seguinte, eu não vou escrever um artigo defendendo estas ideias, porque o meu nome já está sujo na praça. Eu sou mal vista pela sociedade francesa, imagine você, tantas foram as reviravoltas na minha vida, que, embora a intelectualidade francesa me acolha, a sociedade não. Eu sou tida como um párea da sociedade francesa. De modo que, se eu escrever algo em benefício do seu livro, eu estarei colaborando com a derrocada dessas ideias. Porque, imediatamente, vai vir a reação contrária ao seu livro, simplesmente porque eu escrevi a favor dele. Olha que noção extraordinária dessa mulher, não é? Então, Jorge Sandro, o professor Rivail, Allan Kardec, aceita as considerações dela, mas ela diz assim para ele, mas, no entanto, o que eu posso fazer, e vou fazer a partir de agora, é o seguinte, todas as minhas peças de teatro, ela já era uma consagrada autora teatral, na Paris, de meados do século XIX. Todas as minhas peças de teatro agora, conterão informações que o senhor trouxe aqui neste livro. Como, por exemplo, a lei da reencarnação, como, por exemplo, a pluralidade dos mundos habitados, como, por exemplo, a influência dos espíritos em nossa vida. eu vou colocar tudo isso, a mediunidade, eu achei fantástica, essa concepção da mediunidade, do potencial mediúnico dos homens, de modo que o senhor pode contar com a minha promessa, que a partir de agora, todos esses assuntos, a vida após a morte, a influência dos espíritos em nossas vidas, a reencarnação, a obsessão espiritual, tudo isso estará constante nas minhas próximas peças de teatro. E assim, segundo Chico, isso realmente aconteceu, e ela viveu bastante, ela sobreviveu a Allan Kardec há alguns 15 anos, se não me engano, e as suas peças se tornaram cada vez mais famosas e os grandes artistas de teatro da época, entre eles, a inglesa Sarah Bernard, era uma das que fazia questão de encenar as peças de George Sand, falando sobre temas espíritas, indiretamente, colocados no teatro em favor da divulgação das ideias novas. Então, gente, nós estamos comemorando 160 anos das ideias novas, as ideias espíritas que vieram trazer concepções mais avançadas acerca da espiritualidade humana. e Chico era um mestre a respeito desses assuntos todos, né? Eu me lembro que em determinado dia, acho que era 17 de julho de 1987, o Chico me sentou lá num canto, na mesa, tem uma fotografia até desse dia aqui, vai se passar, eu mostro para vocês. ele estava na cadeira de balanço e ele me deu uma ordem, Geraldinho, você vai me entrevistar. Porque o homem era um comandante, muito ao contrário do que falam por aí, dizendo que ele era um moleirão, uma pessoa muito passiva, não tem nada disso. Chico Xavier era um homem de opinião, um homem de uma personalidade impressionantemente forte. e ele me deu uma ordem, você vai me entrevistar. Pois não, eu peguei o lápis ou a caneta com o caderno, eu andava sempre com o caderno perto dele e ele começou a me ditar as perguntas e as respostas. Hoje eu posso contar isso passados 30 anos, né? Sem vergonha nenhuma, porque na verdade as perguntas não foram feitas por mim, foram feitas por ele mesmo. Por quê? Porque ele queria registrar fatos. Essa entrevista está lá no livro também, Chico Xavier, Mandato de Amor, publicado pela União Espírita Mineira em 1992. E a primeira pergunta que ele me fez fazer, né? É a seguinte, depois que o senhor se encontrou com Emmanuel e ele lhe recomendou três vezes a disciplina, o que mais que ele lhe disse? E ele respondeu que o compromisso dos dois na face da Terra era de trazer 30 livros. 30 livros da nova filosofia, 30 livros da doutrina dos Espíritos, não é? Enfocando temas variados. E daí ele vai contar os passos a passos desses 30 livros. Ele atingiu os 30 livros em dezembro, aliás, mais precisamente em janeiro de 1947. Olha só, o compromisso dele era psicografar 30 livros. Aí, acontece um detalhe que eu quero ir lá atrás em Kardec agora. Um companheiro nosso vai estudar a obra de Kardec e vai chegar na seguinte conclusão. o Clayerton, lá do Rio Grande do Sul. Se somarmos todos os livros, se colocarmos cada ano da Revista Espírita, e é volumosa a Revista Espírita, e classificar cada ano da Revista Espírita como um livro da produção de Allan Kardec, e foram vários anos, não é? Se isso acontecer, nós teremos um total de 30 livros que Allan Kardec escreveu ou organizou da Doutrina Espírita. Naturalmente, não estamos considerando aí os livros que ele escreveu sobre matemática, sobre biologia, química, vernáculo francês, não é? Somente sobre Doutrina Espírita, ele fez também 30 livros. Será coincidência? Hein? Será coincidência? E a primeira tarefa de Chico foi 30 livros que ele completou em 1947, aliás, completou em 1947 e em janeiro de 1948 ele já estava quitte com a tarefa. Então, ele trabalhou, começou a trabalhar em 1947, completou em 1947. Em 20 anos, ele deu conta da tarefa de uma encarnação inteira, que foi a programação original para ele psicografar aqui na Terra. Em 20 anos, ele deu conta da tarefa. De 27 a 47. Isso é extraordinário, né? E aí, Emmanuel vai dizer para ele, não, já que você chegou, mas teve um detalhe, antes de entrar no que Emmanuel disse, eu quero contar esse detalhe, porque esse detalhe é muito importante. Nessa ocasião, o Chico era visitado muito por alguns integrantes do clube, do clube, não, da colônia de ansenianos de Piratininga em São Paulo, onde residia o Jesus Gonçalves, que era um internado lá, não é? na colônia dos ansenianos. E havia uma senhora chamada Júlia Ferraz Quelen, o nome é de origem alemã, vocês me desculpem se estou não pronunciando corretamente, e ela tinha um amor muito grande pelo Chico, um amor muito grande, ela tinha abandonado riqueza, família para se dedicar única e exclusivamente à colônia dos ansenianos de Piratininga e cuidava deles com profundo amor, não é? Segundo, consta, Chico Xavier teria dito que talvez ela fosse a reencarnação de Clara de Assis, não é? contando, por exemplo, que quando Francisco de Assis resolveu organizar a sua escola, o seu primeiro grupo de seguidores, Clara de Assis com 19 anos, 19 anos de idade, que também ela tinha, ela era de uma família rica lá na Úmbria da Itália, não é? abandonou família, abandonou projetos de mulher para seguir Francisco de Assis e em 1212, em determinado dia, que ela se apresenta lá diante de Francisco e seus primeiros seguidores, ele vai e corta a longa cabeleira dourada dela para ela se tornar a grande seguidora, não é? Clara de Assis. e o Chico vai contar e contava isso ali para os amigos mais próximos que Francisco de Assis guardou um cacho dessa cabeleira numa algebeira de sua vestimenta a vida inteira, mostrando aí o amor que ele tinha por ela. E ela talvez, talvez, no século XX, como Julia Ferraz Koblen, tomando conta dos ansenianos de Piratininga em São Paulo, vai a Pedro Leopoldo convidar Chico Xavier para ele por sua vez, já que ele tinha cumprido a sua missão dos 30 livros, abandonar Pedro Leopoldo e ir morar na colônia, junto com os ansenianos. e Chico teve vontade de fazer isto. O Chico teve todo o carinho de fazer isto, toda a emoção de fazer isto, até que os espíritos cortaram o barato dele. Falaram, não senhor, Neio Lúcio vai escrever em 21 de janeiro de 1948 o seguinte trecho. São várias. Ele fala das conquistas alcançadas em 1947, dentre elas a execução do compromisso espiritual de 30 livros dados à sementeira dos ideais cristãos, necessariamente completados e publicados. E a partir daí ele vai tecer comentários. Ele diz assim, outra parte de minha promessa refere-se ao Chico. Isso o próprio Chico psicografou, viu gente, no culto do evangelho do lar da família de Romulo Joviano na Fazenda Modelo. Não preciso, diz Neio Lúcio, destacar o trabalho de medicação que já foi iniciado e esperamos que o mesmo não sofra solução de continuidade. E aí ele vai dizer por isso embora o constrangimento da situação o que é o constrangimento da situação? O Chico já que ele tinha alcançado o compromisso espiritual de escrever 30 livros ele estava se achando livre do compromisso da psicografia e estava querendo se mudar para Piratininga em São Paulo para morar junto com os leprosos junto com a Júlia Koblen e aí o Neio Lúcio vai dizer embora o constrangimento da situação em que um amigo se vale de outro para tratar de assuntos particulares e peculiares a ele mesmo acredito não esteja cometendo uma intromissão em lhe solicitar a anulação dos propósitos de dedicação intensa aos irmãos leprosos e nessa mesma mensagem ele vai dizer que o Emmanuel vai se abster de dar a opinião mas ele Nélio Lúcio está pondo a colher de chá dele no assunto falando com Chico olha é melhor você esquecer esse assunto porque há ideias que devem ser trazidas das sombras do subconsciente para a luz da boa análise e da apreciação útil as sombras do inconsciente são as nossas outras encarnações talvez que Francisco de Assis estivesse de novo querendo voltar às origens do século XIII XII XIII e trabalhar de novo com os leprosos sabemos que lhe sobram as lutas nos variados setores da vida sentimental e mais íntima todavia à frente dos trabalhos espirituais enormes é forçoso convir que a família humana agora fala mais alto olha o compromisso aí do missionário tem que abandonar o passado os laços de amor do passado para atender a grande família humana compreendo que os seus pensamentos se baseiam em noções em lembranças de Alcione em Renúncia e da própria Maria de Magdala em Boa Nova todavia diferem as situações e cada qual de nós tem um programa diverso intransferível e o Luz falando com Chico olha o seu programa é diverso é outra encarnação já não é mais Francisco de Assis já passou agora o compromisso é com a psicografia e com as grandes massas de sofredores da família humana no fundo a ideia é boa para o seu campo individual e convertido em alto sacrifício lhe carrearia enormes bens entretanto os interesses da tarefa espiritual são agora mais imperativos dedicar-se aos irmãos ansenianos sem uma chamada individual de mais alto ou seja ele está mostrando que não era compromisso de mais alto não era uma imposição da da programação espiritual desta encarnação do Chico voltar a trabalhar com os ansenianos poderia ele diz assim sem uma chamada individual de mais alto para esse gênero de serviço o que no caso seria o desabrochamento da própria moléstia o Chico poderia adquirir a própria moléstia se ele fosse trabalhar lá com os ansenianos em Piratininga não é uma ideia louvável quando tantos trabalhos nos aguardam a colaboração se é verdade que o conflito das opiniões e das vibrações dá para esmagar os menos fortes não acredite que estaria livre de semelhantes antagonismos entre as lutas em que o instituto desse se confina os recursos maiores ao nosso dispor são ainda os da prece e obediente como sempre Chico vai abandonar o projeto ouvindo a espiritualidade notem bem Emmanuel se absteve de dar opinião o único espírito que deu opinião foi Neio Lúcio falando que ele não deveria seguir o projeto e ele então obedece essa voz dos espíritos amigos consubstanciada na fala de Neio Lúcio numa mensagem de 21 de janeiro de 1948 que ele mesmo psicografara e aí depois que ele decide continuar em Pedro Leopoldo nas tarefas o Emmanuel vira para ele e fala agora já que você completou muito rápido os 30 livros nós vamos dobrar a tarefa é fácil né 60 livros você está jovem está muito disposto então nós vamos continuar dentro dessa primeira tarefa o Chico vai chamar de livros astros 10 desses livros que estão dentro dos primeiros 30 livros eu vou citar aqui com vocês com a pequena colinha que a memória da gente falha né então dentro dos primeiros 30 livros ele vai chamar de livros astros há 2 mil anos 50 anos depois renúncia Paulo e Estevam nosso lar os mensageiros missionários da luz obreiros da vida eterna e a caminho da luz os 10 livros ah e boa nova não podemos esquecer boa nova 10 livros astros segundo a conceituação de Chico Xavier isso não é por vaidade não viu gente porque ele tinha consciência que não era ele o autor dos livros e sim os espíritos que escreveram Emmanuel André Luiz e Humberto de Campos que escreveram através dele aí ele passa de 1948 a 1958 em 10 anos olha a progressão em 20 anos ele produziu 30 livros nos próximos 10 anos ele vai produzir 30 livros ele produziu duas vezes mais na segunda etapa do que na primeira e nessa segunda etapa também há os livros que ele chama de livros astros vamos ver se a gente pega a colinha aqui rápido sim não no segundo segunda parte é aqui que eu estou pegando a cola mas é Ave Cristo é eu não vou achar agora No Mundo Maior os outros livros astros da segunda parte No Mundo Maior Caminho, Verdade e Vida Libertação Vinha de Luz Entre a Terra e o Céu Fonte Viva Ação e Reação e Ave Cristo Olha que coisa extraordinária isso parece a multiplicação mesmo de pães e peixes só que dessa vez de livros através de Chico Xavier a multiplicação de livros em 20 anos produziu 30 cumpriu a tarefa para a qual ele tinha se comprometido antes da reencarnação Emmanuel espere ele abandonar o desejo de seguir Dona Júlia Ferraz lá em Piratininga na assistência aos Ansenianos para então dobrar a tarefa são mais 60 e ele completa o 60º livro é a evolução em dois mundos fácil o livro né? o que vocês acham? esse é fácil de ler de entender? o 60º livro de Chico Xavier psicografado em Pedro Leopoldo Evolução em Dois Mundos publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1959 aí ele vai para Uberaba mas antes de ir para Uberaba vamos voltar a 1948 não 1958 um ano antes dele mudar-se para Uberaba e tem um caso extraordinário que acontece com uma grande amiga de Chico e o seu filho é a dona é é é o Josian e 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 a dona Olinta e a dona Olinta Olinta Ferraz e a dona Olinta o desejo dela era conhecer Chico Xavier o aniversário dela era 10 de outubro de 1958 o filho dá de presente Então, eles moravam em São Paulo. O Josiã dá de presente à mãe, no dia 9 de outubro, uma viagem a Pedro Leopoldo. Vocês imaginam uma viagem naquela época, não é? Não tinha estrada, tinha que ir de trem, de ferro, um horror. Mas eles vão a Pedro Leopoldo. Ela queria conhecer o Chico, uma grande dama espírita de São Paulo, Dona Olinta. E aí, lá na pensão da Dona Naná, em Pedro Leopoldo, eles não conheciam o Chico ainda. Chega o Chico. Chega o Chico, chamando por ela, com o livro há dois mil anos, autografado para ela. Dando os parabéns pelo venturoso natalício dela. Eles nem conheciam o homem, e o homem já estava dando presente. desejando um feliz aniversário, não é? Isso é uma coisa extraordinária. Por quê? Agora, o filho, então, conta o que muitos de nós... Ele é ligado ao Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, em São Paulo. E a vida inteira, os amigos pediam a ele para contar esses dados, não é? Eu falei Olinta, mas é Odila, viu gente? O nome dela é Odila Ferraz-Cortê. E ele vai escrever esse pequeno livro de bolso, editado agora, dia 2 de abril desse mês, chamado Chico Xavier, o Mais Importante Brasileiro da História. E aqui ele dá um testemunho importantíssimo, contando exatamente o dia que a mãe dele vai conhecer o Chico, no aniversário dela, né? 10 de outubro de 1958. E aí, o que que acontece? O Chico dá a ela o presente de aniversário, há dois mil anos, autografado, não é? Pelo venturoso natalício. Os dois ficam espantadíssimos. O Chico puxa a cadeira, senta de frente a ela e começa a conversar com ela em francês fluente. 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 E ela era uma língua que ela exercitava e cultivava desde a infância em São Paulo. E ela conversa com ele em francês fluente. E nessa conversa, o Chico vai dizer a ela o seguinte dado, que Allan Kardec guardava uma caderneta de couro verde em que ele anotava os nomes dos espíritas franceses mais amigos dele. Certamente que ela era uma delas, né? Nessa encarnação. Um fenômeno, eu creio, sinceramente, que de recordação. Porque o Chico não aprendeu francês nesta vida, viu, gente? O inglês ele aprendeu, mas o francês não. O francês, ele não... Ninguém ensinou francês a Chico Xavier. E o Josian, filho dela, está aqui contando esse dado, neste livro aqui que eu vou recomendar a todos, editado pelo GEEM, de São Bernardo do Campo, agora, dia 2 de abril. E mais um fato muito curioso, não é? O Chico tinha... É muita emoção, não é, gente? A gente pensar que esse homem esteve entre nós. E nós não o reconhecemos. A verdade é essa. A verdade é que nós não o reconhecemos. Ele conta um fato muito lindo, mas antes de entrar nesse fato muito lindo, eu tenho que contar um fato muito triste, que infelizmente aconteceu com o Chico aqui, nos Estados Unidos da América do Norte. Ele veio duas vezes na década de 60 visitar a América do Norte. Esteve em várias cidades. Los Angeles, São Francisco, Washington, Nova York, Miami. Esteve em várias cidades. Acompanhado do médium amigo Valdo Vieira. A primeira vez, eles ficaram mais de seis meses e fundaram, na Carolina do Norte, na cidade de Ellen College, o primeiro centro espírita norte-americano de ascendência do estudo de Allan Kardec, que é o Christian Spirit Center, fundado pela família do Sr. Haddad. O Sr. Haddad era libanês, que durante muito tempo morou em São Paulo, casou-se com uma norte-americana, depois voltou para os Estados Unidos. Lá no Brasil, ele havia conhecido Chico Xavier, travado a amizade com ele. E, então, em 1965, Chico veio com o Valdo Vieira, para aqui, para os Estados Unidos, fundar o primeiro centro espírita. E, a partir daí, psicografava também em inglês, tanto ele quanto o Valdo. Psicografava em inglês. Gente, essa é a cama de Chico Xavier, onde ele dormia. Você veja que bagunça, né? Mas, voltando ao caso, ele não deixava ninguém arrumar. Porque ele sabia, cada papel ali, ele sabia o que era. Mas, aí, voltando ao caso, eles, então, combinaram que aquelas mensagens recebidas em inglês, tanto pelo Valdo Vieira, quanto pelo Chico, iriam, no ano seguinte, formar um livro, que depois foi editado pela Biblioteca Pública de Nova York, a New York Library, que publicou esse livro no dia 17 de maio de 1966, em Nova York. Foi a segunda viagem do Valdo Vieira e do Chico à América do Norte. E eles tinham, eles tinham também estado na Europa várias vezes, duas ou três vezes, fazendo divulgação da doutrina. Só que lá, em Uberaba, ainda, isso foi testemunhado por uma grande amiga nossa, a Nona, Noêmia Barbosa da Silva, que era muito amiga de Dona Aristina, a mãe do Valdo Vieira. Ela estava na casa de Dona Aristina quando chega o Chico. Muito, muito chateado para conversar com a Dona Aristina. a mãe do Valdo Vieira. E fala com ela assim, rasgado, Dona Aristina, eu vim aqui falar com a senhora que o Valdo vai viajar comigo espírita para Nova York, para os Estados Unidos. Mas ele vai abandonar a doutrina. E Dona Aristina chora, fala, Chico, não faça isso, não fala isso comigo, Chico. Não, eu vim aqui lhe avisar. E durante, e aí o Chico já vai me contar essa outra parte. No voo que ele fez, naquela época não tinha voo direto, ia parando, São Paulo, Recife, Belém, até chegar em Nova York. Durante esse voo, ele ao lado do Valdo Vieira, durante três vezes ele chamou a atenção do Valdo. E falou com o Valdo assim, Valdo, Emmanuel está aqui me falando que você vai abandonar a doutrina nos Estados Unidos. E o Valdo xingando ele, não, Chico, você está doido, não tem nada disso, isso é coisa da sua cabeça, vai dormir. E o Chico falou assim, não, ele está me falando que você... Aí, para você ter certeza, eu vou lhe contar como. No lançamento do nosso livro, na Biblioteca Pública de Nova York, o livro chama-se The Word of the Spirit. Nós estamos tentando, a Biblioteca Pública de Nova York não quer mais editá-lo, está esgotado. A gente está tentando ver se consegue. Vocês podem nos ajudar aí também. Que ela nos ceda, essa edição. São mensagens em inglês, psicografadas pelo Chico. Então, o Chico fala com ele assim, na Biblioteca Pública de Nova York, no coquetel de lançamento do livro, vai aparecer uma mulher muito linda, de origem russa, uma loura e suziante. Aos olhos da carne, ela é uma mulher maravilhosa, mas aos olhos do Espírito, é um representante das trevas, para te desviar do caminho espírita cristão. Então, muito cuidado com ela, porque ela vai te encantar pela sensualidade. E aí aconteceu, e o Valdo negando, dentro do avião, não, isso não vai acontecer. E disse-me o Chico, que no dia, que eles estavam lá no coquetel de lançamento, na Biblioteca Pública de Nova York, olha a danada da mulher entrando. E realmente, ela chamou a atenção de toda a Assembleia, de tão linda que ela era, aos olhos da carne. É um perigo isso, né, Ionara? É um perigo isso. Isso é taxativo, afasta médium do trabalho. É um perigo isso. A gente ri, mas é triste, gente. Porque, disse-me o Chico, que olha, daí um pouquinho, olha o Valdo se encantando com ela. E o Chico ainda disse a ele o seguinte, olha aqui, ela é médica da Rússia e ela vai te engabelar com a história de te levar para o Japão para você fazer uma especialização de cirurgia plástica. Você vai e não volta espírita, ele falou com ele. E, de fato, aconteceu exatamente isso. O Valdo ficou encantado com a moça, foi atrás dela para o Japão e largou o Chico sozinho em Nova York, sem dinheiro. Sem dinheiro. E o Chico ficou abandonado em Nova York. Só que ele havia pagado o hotel, onde, segundo o Chico, eles ficaram no hotel na 5ª Avenida, lá embaixo, mais próximo ali do Wall Street. Naquela época, hoje não, porque hoje é tudo moderno, naquela época era uma região mais pobre de Nova York. Os hotéis mais em conta. E o Valdo deixou dinheiro pago para 30 dias de hospedagem com uma refeição diária. Isso, para um mineiro, é terrível. Porque, é ou não é, Luiz? E vocês pensam, o Chico era gordinho. Não fica com a imagem do Chico magrinho de final de vida, não, porque ele era gordinho, ele gostava de uma pratada boa. Mas ele ficou 30 dias assim, com uma refeição diária, de forma tal que ele me contou que se ele tomava de café da manhã só no dia seguinte. Ou ele almoçava, ou ele jantava, ou ele tomava café da manhã. Não tinha opção, ele não tinha dinheiro. O pessoal da família Haddad estava em Nova Jersey, aliás, Nova Jersey não, em North Carolina, eu falei em Nova Jersey, está errado, é North Carolina. Muito longe de Nova York, naquele tempo não tinha celular, não tinha internet, que a gente comunica fácil. E aí o Chico passou 30 dias de aflição. Segundo ele, me contou, o que adiantava para ele, o que dava alívio para ele durante a noite, era que os espíritas desencarnados, amigos dele de Pedro Leopoldo, iam lá para Nova York cantar para ele, tocar acordeon, tocar violino. Meu tio, o avô Zeca Machado, que tinha desencarnado em 64, ia tocar violino para ele. E aí ele se distraía com os espíritos amigos, mas no fundo ele estava com profunda angústia de esperar Valdo Vieira voltar do Japão. E ele não voltou, viu gente? Não voltou. Chegou o trigésimo dia, tudo aqui é no dólar, não é gente? Então o gerente do hotel chamou o Chico Xavier e falou assim, olha aqui, hoje é o último dia de sua hospedagem, de modo que ou o senhor deposita mais dinheiro ou o senhor arruma as malas, que eu vou precisar do quarto. O Chico saiu andando pela quinta avenida e ele pensou, meu Deus, é o dia de maior angústia da minha vida, porque eu estou sozinho, abandonado, não tenho dinheiro, num país que não é o meu e não tenho aqui em Nova York amigos para me sustentar. E ele andando e caminhando com aquela angústia. A gente tem que falar nisso, né, Ionara? Porque tem muita gente que acha que a vida de Chico foi fácil. Vida de médio é fácil, não é não. Não tem privilégio nenhum. E aí o Chico, com a maior angústia da vida, seguia a quinta avenida na direção ali da igreja de São Patrício, não é? St. Patrick, que é a matriz de Nova York. E ele pensava assim, Senhor, se for da tua vontade que eu me torne mendigo aqui em Nova York, seja feita a tua vontade. Mas não é a minha, não. E aí ele foi seguindo. Aí de repente viu aquela limusine branca enorme parando assim, né, passando perto dele e virando a esquina de modo que parou bem em frente a ele, aquela limusine imensa. Desceu de lá uma senhora toda emperequetada de joias, que era tanta joia, tanto brilhante que o Chico não sabia onde olhava. De tanto brilhante. E ela vestia um vestido verde, muito bonito. E ela foi logo chegando pra ele falando no inglês que ele não compreendeu, porque ela era de origem irlandesa. E você sabe muito bem que o sotaque irlandês é forte, né? E então o Chico falou com ela assim, Speak slowly, please. Speak slowly. Aí ela então falou devagar pra ele compreender. e ela falou com ele assim, olha, eu sou da origem do meu país, é a Irlanda. E lá no meu país nós todos somos devotos de São Patrício, St. Patrick. E eu sou uma devota de São Patrício. E tem 20 anos que eu peço a ele três graças. Três graças. E eu nunca alcancei nenhuma dessas graças. mas hoje de manhã eu alcancei as três de uma vez só. As três graças. Eu estou super feliz. Que maravilha. E o Chico falando com ela, Oh, wonderful. Maravilhoso. E ela falou com ele assim, de modo que agora eu tenho que pagar a minha promessa. E o Chico perguntou a ela assim, Qual é a promessa da senhora? Bom, a minha promessa é a seguinte, o primeiro mendigo que eu vi nas ruas de Nova York, eu vou dar pouso e comida para ele. Aí o Chico deu uma explosão de alegria e falou assim, o mendigo sou eu mesmo. Graças a Deus. Louvado seja Jesus. E ela então perguntou, onde o senhor está hospedado? Aí ele explicou o caso, que ele tinha que sair do hotel. Não, não, não. O senhor está com fome? Estou com muita fome. Sim, senhora. Não, primeiro nós vamos almoçar. E ele então entrou naquela limusine com ela. Ela mandou tocar para um dos mais chiques restaurantes de Nova York. Vocês imaginam a cena? Chico Xavier pobrezinho. Aquele terno roto, sujinho. que ele usava há anos entrando nos melhores restaurantes de Nova York. Dizendo que o povo olhava com aquele olho assim. O que é isso? Mas ela não se importava com isso. Mandou chamar o método, pôs comida à mesa, tudo. Trouxe carne, peixe, camarão. O Chico descreveu comida que ele nunca sonhou na vida. E comeu tudo. Sobremesa. Ele gostava de sobremesa. Ela mandou trazer todos os tipos de sobremesa. mandou ver café. Não recusou o café como bom mineiro. E daí, depois que ele estava satisfeito, ela então mandou que o motorista seguisse para o hotel. Chegando lá no hotel, falou com ele, olha, mandou chamar o gerente. Diz o Chico que quando a limusine parou. Desceu o Chico Xavier de braço dado com aquela mulher cheia de joia. O gerente ficou com cada olho desse tamanho. imaginando o que será que aconteceu. E ela então chamou o gerente, falou com ele, olha, quero que o senhor faça a conta, esse aqui é meu amigo com o Chico Xavier. Eu quero que o senhor faça a conta de seis meses de hospedagem com três refeições incluídas. Olha que bênção, gente, Jesus é Jesus, né? Então a gente não pode desanimar. Aí, ela tirou o dinheiro e pagou seis meses adiantados de hospedagem com três refeições incluídas para ele esperar a Valdo Vieira. Mas ele não esperou, não, porque ele não era trouxa. Ele combinou depois com o gerente que o gerente convertesse aquele crédito numa ligação para São Paulo no Brasil. E ele então ligou para amigos de São Paulo que então forneceram a ele a passagem de volta. E ele volta a São Paulo, minha tia avó estava lá no aeroporto de Congonhas e o Chico vai ter aquela primeira pessoa que tem essa atitude quando ele desce da escada do avião no aeroporto de Congonhas ele beija o solo brasileiro, né? E volta às tarefas em Uberaba. Mas aí acontece um fato extraordinário que está contado aqui nesse livro do Josian Corte editado pelo GEM o Chico em 1966 portanto 9 de agosto é o dia 9 de agosto o Josian e a mãe dele Dona Odila estão indo para Uberaba estar com o Chico o Chico tinha voltado de Nova York nessa situação que eu contei a vocês, né? já estava completando a sua terceira parte dos 60 livros o Emmanuel mandou ele passar para 100 60 livros já tinham sido publicados em 1959 mais 10 anos 1969 ele completou mais 40 livros o centésimo livro foi o Poetas Redivivos e aí aconteceu então esse fato em 1966 que o Chico teve o fenômeno dos estigmas da cruz a essa época ele já tinha perdido a cabeleira já estava careca com todo respeito né? e aí ele amanheceu na madrugada do dia 9 para o dia 10 de agosto com as marcas na cabeça da cruz do Cristo da cruz não desculpem da coroa de espinhos coroa de espinhos e é por isso que a partir dessa data ele vai usar uma peruca e depois um boné porque essas marcas vinham e voltavam vinham e voltavam o Josiã vai contar aqui como se processou isto todas as terças feiras à noite o Chico se dirigia a uma periferia de Uberaba onde haviam dois velhinhos que era o Pedro e o Lázaro dois velhinhos muito pobres que tinham um centro espita de chão batido numa periferia muito pobre das cercanias de Uberaba não é nem no município de Uberaba é bem distante e o Chico ia lá fazer o culto do evangelho toda terça-feira à noite e levava os amigos o Josiã foi com Dona Odila a mãe dele em lá chegando o Chico vai receber depois de muitos anos uma página que depois aqui no final eu vou ler da Alta de Sousa um soneto maravilhoso sobre a caridade e também uma página instrutiva do médium espírita Albino Teixeira do Rio de Janeiro e aí ele conta que a reunião tinha uma grande emoção uma grande emoção todos estavam muito emocionados pelas vibrações do ambiente e o Lázaro pede ao Chico o velhinho Lázaro pede ao Chico para que ele fizesse a prece final e ele resolve fazer a oração dominical pai nosso que estás nos céus e ele vai risfalando e ocorre um fenômeno de materialização luminosa que o Josian conta aqui no livro à medida que o Chico falava pai nosso que estás nos céus da boca dele saiam as frases luminosas de modo que todo mundo lia pai nosso que estás nos céus e as pessoas do ambiente se maravilharam com isso e tentavam tocar essas palavras essas letras que estavam em formas luminosas materializadas à medida que elas tocavam nessas palavras nessas letras elas se dissolviam e ocorria o fenômeno da multiplicação de aromas aromas de rosas de flores e aquilo abençoava os presentes que homem é esse gente que é capaz desse tipo de fenômeno não é Chico Xavier e é nessa madrugada que ele durante as orações da madrugada vai acordar com as marcas dos espinhos da coroa que foi impingida a nosso Senhor Jesus Cristo poucos foram os iluminados de todos os tempos que tiveram as marcas do Cristo e Chico Xavier foi um deles e esse foi o primeiro fenômeno que ocorreu em 1966 ele veio a se repetir outras vezes mas no finalzinho da vida a família de Lineu Meirelles e Dona Elenir Meirelles Meirelles foram testemunhas do fenômeno dos pregos no pé do Chico os pés do Chico também receberam as marcas do Cristo em determinada época eu estou contando tudo isso para mostrar a influência desse homem em nossas vidas quem é esse homem que veio à terra trazer tanto amor vivenciar tanta caridade se preocupar tanto com as nossas vidas não é só na minha vida é a vida de cada um de vocês de todos nós em humanidade a influência de Chico Xavier em nossas vidas se a gente pegar cada princípio básico da doutrina espírita nós vamos ver que ele nos influenciou demais por exemplo Deus ele nos traz uma noção muito mais atualizada da divindade tanto a partir do livro dos espíritos quando nos esclarece os espíritos superiores na pergunta número 1 que Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas quanto nos ensaios doutrinários de Emmanuel através do Chico o livro Emmanuel o livro roteiro o livro Estude Viva a respeito de Jesus ele quando falava de Jesus ele se comovia até as lágrimas e eu digo a vocês que eu que não tive educação religiosa em casa de nenhuma forma eu aprendi a amar Jesus pela boca pelo coração e pelo olhar de Chico Xavier sentir que Jesus está presente nas nossas vidas hoje não há dois mil anos atrás pregado numa cruz ele está conosco hoje espírito outro princípio básico da doutrina dos espíritos que homem na face da terra testemunhou tanto a existência do espírito a sobrevivência do espírito após a morte que nós somos espíritos imortais que vamos vencer a morte e transpor os séculos há centenas e centenas de milhares de mensagens particulares que ele recebia em Pedro Leopoldo em três reuniões públicas em Uberaba em duas reuniões públicas reuniões que começavam às oito da noite e iam até às quatro cinco horas da manhã e ali dez doze familiares se dirigiam aos seus na terra dando detalhes insofismáveis da sobrevivência do espírito após a morte do corpo dando apelidos nomes de parentes que já estavam em outras vidas em outros planos desculpem que vieram recebê-los dando detalhes da própria morte do acidente conversas particulares que eles tiveram com os familiares antes de desencarnar como que o Chico podia saber disso impossível impossível eu fui testemunha de mais de vinte anos de reuniões assim e não raras vezes eu me debulhava em lágrimas de ver a beleza de mensagens de cem cento e dez cento e vinte páginas daqueles espíritos comuns como nós que vinham dar o testemunho da sobrevivência aos seus familiares que ali chorando de emoção e alegria ao mesmo tempo saiam dali renovados livres daquele peso da morte daquele peso da dúvida que homem é esse que conseguiu nos mostrar a imponderabilidade da matéria a transitoriedade da vida não é a matéria para Chico Xavier nada era no sentido de focalização no tempo não é e ele vai nos exemplificar por exemplo que não recebia um centavo sequer de seus livros e até hoje são quinhentos e três livros já publicados da sua lavra mediúnica alguns com oitocentas páginas não é nunca recebeu um centavo sequer e isto é um tapa na cara de todos os médiums hoje da doutrina espírita que recebem pelas próprias produções nós temos que estar alertas sobre isso principalmente os médiums nós tivemos um grande exemplo de renúncia da mediunidade cristã com Chico Xavier e não podemos nos desviar deste exemplo os médiums não podem e não devem receber pelas próprias produções e assim sucessivamente a pluralidade das existências a reencarnação quantos detalhes sobre a reencarnação vieram através da mediunidade de Chico ao esclarecer por exemplo que os mesmos personagens do livro 50 anos depois estão lá no livro renúncia só mudando os nomes não é mostrando em quase 16 séculos de diferença como é lenta a evolução é também de Chico Xavier a revelação que o espírito de Joana Dark é nada mais é do que a redenção do espírito de Judas Iscariote na entrevista que Humberto de Campos faz a ela mesma e assim sucessivamente e ele vai também nos demonstrar a pluralidade dos mundos habitados outro outro pilar da doutrina dos espíritos que Allan Kardec vai colocar 160 anos atrás no livro dos espíritos e na mediunidade de Chico Humberto de Campos André Luiz outros espíritos vão tecer comentários a própria mãe do Chico Dona Maria de São João de Deus vão tecer comentários sobre outras civilizações outros planetas em outras estrelas em outras galáxias mostrando que a vida se expande ao infinito da nossa compreensão esse é Chico Xavier em nossas vidas ele nos deu tanto nos deu até o sacrifício da própria vida foram 75 anos de mediunidade com Jesus dentro da doutrina dos espíritos 92 anos de existência dedicadas ao Cristo ele se imolou por nós e digo a vocês mais o seu maior sofrimento foi o silêncio o silêncio de responder os ataques com esquecimento do mal com perdão das ofensas em não retribuir o mal com o mal e sim em calar em se apagar para que outros brilhassem não é? ele que sofreu muito justamente e principalmente dentro do próprio movimento espírita recebendo a incompreensão dos seus e optou pelo silêncio certa vez ele vai me dizer a respeito disso ele vai dizer toda vez que a calúnia ou a difamação nos buscar o domicílio responderemos sempre com o silêncio não passando recibo às ofensas mas respondendo às ofensas às calúnias e às difamações com silêncio e continuidade do trabalho esse é Chico Xavier em nossas vidas e nós não podemos nos esquecer dele em 2 de abril último ele teria feito 107 anos de existência e para encerrar as nossas considerações eu quero trazer a página de Alta de Sousa que ele psicografara na noite de 9 de agosto de 1966 no centro espírita de Pedro e Lázaro nas cercanias pobres de Uberaba a página chama-se Caridade Glorificada sejas onde fores mão que te trazes mão que te fazes sol apoio e ninho para todos os tristes do caminho mão que recorda um lírio aberto às dores mão generosa mão em que adivinho a mensagem de Cristo em resplendores mão que converte lágrimas em flores Deus te abençoe os gestos de carinho nunca enxerguei a forma de teu culto fito-te a luz que passa e enquanto exulto vejo que o mundo se aprimora ao vê-la caridade és o dom que nos irmana amor de Deus na inteligência humana uma estrela engastada noutra estrela alta de Sousa muito obrigado muito obrigado Geraldinho por essa e aí e aí e aí